Olá, olá, que bom, que maravilha, já estou aqui para mais um horóscopo de fim de semana. Vamos ver então que cartinhas é que vão sair agora para esta semaninha, está bem? Vamos lá. Para carneiro, saiu o 4 de copas, que significa desgosto. Isto quer dizer que este fim de semana pode ter algum desgosto, pode andar triste, deprimido, portanto, olha, descanse, reze, fale com Deus, seja qual for a ideia que dele tiver, porque vai melhorar e muito, vai ver que Deus está sempre, mas sempre consigo. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte para este fim de semana, diz-lhe assim, o seu anjo da guarda diz-lhe que deve manter a fé, pois através dela está prestes a alcançar uma coisa muito importante na sua vida. O seu otimismo vai atrair aquilo que você mais deseja, portanto, seja positivo e bom fim de semana, meu carneirinho. Vamos então agora para touro, vamos para touro, portanto, touro está com o as de paus, que significa energia, energia, mas uma energia pouquinha, portanto, é só um de paus, portanto, significa energia porque nas cartas eu costumo explicar assim, paus faz fogo, não faz? Portanto, é energia, então é isso mesmo. Está com uma energia um bocadinho baixa, você vai ter que descansar este fim de semana, pensar em si, pensar aquilo que quer para a sua vida. Seja seu amigo, seja honesto consigo, veja realmente como pensa, como age, seja honesto consigo durante este fim de semana. Está bem? E a sua vida vai melhorar muito, mas muito. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte, saiu-lhe o Espírito Santo e diz-lhe que encontrará as respostas que procura na tranquilidade do seu coração. Lembra-se que eu disse para descansar? Está tudo muito bem feito. Silencie o ruído à sua volta, para ouvir a sua voz interior. E o Espírito Santo está sempre, sempre consigo. Nós aqui no Centro Maria Helena vamos dar um curso em milagres. Portanto, é muito importante você saber o que são milagres, há maneiras diferentes de ver os milagres. Informe-se no Centro Maria Helena e venha, se puder, venha ver do que é que se trata. É um workshop, vai ser às sextas-feiras, em março, das sete da noite até às nove. Vale a pena, venha connosco. Está bem? Vai gostar muito. Eu vou estar presente nesse curso também. Vamos então agora seguir para Gémeos. Gémeos saiu o 10 de Copas, que significa União Feliz. Quer dizer que este fim de semana vai ser muito bom. Vai se sentir em união com todas as coisas do céu e da terra. Vai se sentir muito, muito feliz. É o fim de semana ideal para entrar em contato com alguém, fazer um jantarinho, acertar as palhetas a nível do coração com alguém que tenha problemas. Mas, portanto, vai ser um fim de semana amoroso, cheio de ternura, de paz e de amor. Um fim de semana em cheio. Você bem merece. E saiu-lhe a cartinha de Santa Divna, que lhe diz que deve prestar mais atenção às suas emoções. Ouça o seu coração. Ele ilumina o seu caminho na verdade, na luz e no amor. Bom fim de semana. Você merece muito, muito ser feliz. Vamos então para Caranguejo. Caranguejo, esta semana está com o sol que representa luz, realização. Que carta tão bonita. Vai ser um fim de semana em cheio, cheio de alegria, de bem-estar, de conquistas, de progresso. Vai ser um fim de semana muito, muito bom. Aproveito que você merece. E vamos ver que cartinha é que lhe saiu. Saiu-lhe o Arcanjo São Miguel. Este Arcanjo tão poderoso. E diz-lhe que está a protegê-lo contra toda a negatividade e invejas de quem lhe quer mal. Sinta-se segura. Você está completamente protegida. Que coisa boa. Um beijinho muito, muito grande para si, que é Caranguejo. Vamos então para o Leão. E Leão, esta semana está com uma carta tão linda, mas tão linda. Olhe só. Estar com Deus. Que representa exatamente isso. Deus, proteção. Seja qual for a ideia que Ele tiver, Deus está sempre consigo. Você é feito do pó das estrelas. Você é feito daquilo que são feitos os planetas. Você é um ser humano maravilhoso. E a centelha divina habita dentro de si. Vai ser um fim de semana abençoado, onde milagres poderão acontecer na sua vida. Eu acredito que milagres acontecem todos os dias, na sua vida e na minha vida. Na vida de todas as pessoas e de todas as coisas do céu e da terra. Um fim de semana abençoado. E vamos ver então a cartinha que lhe saiu. Saiu-lhe o anjo. Portanto, o seu anjo da guarda e diz-lhe que o seu futuro será risonho. Pois aproxima-se uma altura muito positiva na sua vida. Que é a resposta a todos os seus pedidos. A todas as orações. Portanto, grandes milagres vêm a caminho para si. Você bem merece ser feliz. Um beijinho muito, muito grande para si, que é leão. Vamos então para virgem. Virgem saiu o 10 de ouros. Que significa riqueza, prosperidade, segurança. Uma carta muito, muito boa. Portanto, vem dinheiro a caminho. Pode ser através do emprego. Pode ser através de alguém que lhe devia dinheiro. Pode ser através de uma herança. Pode ser através de uma maneira desconhecida. Portanto, você pense sempre assim. E diga esta oração todos os dias. A prosperidade vem até mim. De forma abundante e também inesperada. Esteja aberto à prosperidade. Porque vai acontecer coisas na sua vida este fim de semana que você nunca pensou. Em relação à prosperidade em todas as áreas na sua vida. Na saúde, no amor, no dinheiro, no trabalho, na família e nos amigos. Bom fim de semana. E a cartinha que lhe saiu, a mensagem é a seguinte. Saiu Santa Inês e diz-lhe que Não deve comprometer-se com alguém ou com alguma coisa que não lhe faça bem. Defenda aquilo em que acredita. Ponha-se em primeiro lugar. Quando você está bem, ajuda toda a gente. Portanto, você é a pessoa mais importante da sua vida. Vamos então seguir para balança. Vamos ver como está a balança. Balança este fim de semana está com a Imperatriz que significa Fertilidade e Progresso. Grande carta. Uma carta muito, muito boa. Portanto, este fim de semana vai ter realização. Vai ter concretização dos seus projetos. É uma altura muito boa para entrar em contato com alguém. Com um amigo. Com um amigo que esteja distante. Pôr a conversa em dia. Esclarecer alguma coisa que esteja aí porque não está assim bem transparente. Portanto, esclareça tudo. E vai ter uma grande realização nos seus projetos, nos seus objetivos. Grandes avanços na sua vida. E a sua mensagem de hoje, para este fim de semana, é a seguinte. Saiu-lhe Jesus. Que carta tão linda. Para você, muito surto. Saiu-lhe Jesus que lhe diz que está consigo neste momento e está a procurar uma maneira de resolver aquilo que tanto o preocupa. Já viu que coisa linda? Que mensagem maravilhosa. Você está completamente seguro. Um beijinho muito grande para si que é balança. Vamos então para escorpião. Escorpião está com o 3 de ouros, que significa proteção de pessoa com poder. Você vai sentir este fim de semana que tem a proteção de uma pessoa com poder. Você nunca está sozinho. Essa pessoa está a ajudá-lo ativamente, mesmo sem você saber. É uma pessoa com poder que está por trás dos seus projetos, das suas realizações. Portanto, acredite que você vai em frente, você vai realizar os seus objetivos. É dinheiro que vai entrar na sua vida. Uma notícia muito, muito boa. Uma notícia inesperada neste fim de semana. E a cartinha com a mensagem para o seu fim de semana é a seguinte. O seu anjo da guarda diz-lhe que Deus está a enviar-lhe respostas muito importantes aos seus pedidos. Preste muita atenção aos sinais que recebe e às coincidências, que não são coincidências, são mensagens de Deus para si. Preste atenção também aos seus sonhos. Eles são mensagens divinas. Um fim de semana muito, muito bom para si, meu anjo lindo. E quero dizer, assim que és campeão, que nós abrimos um novo centro de terapias para o bem-estar e vamos iniciar com um workshop em constelações sistémicas, dado pela especialista Rita Marcos. Portanto, eu espero por si. Informe-se o que são constelações sistémicas. De que modo isso a pode ajudar? Informe-se. É muito, muito importante. E que você se inscreva, se quiser vir, porque a sala é muito pequena. E esta, Rita, esta nossa querida amiga Rita Marcos, é uma especialista em constelações sistémicas. Você vai adorar. Vamos então agora para Sagitário. Sagitário. Portanto, este fim de semana saiu-lhe o de pendurado, que significa sofrimento. Mas este sofrimento é um sofrimento superado. Porque se você vir, é um homem pendurado pelas pernas, mas se virarmos ao contrário, parece um homem a dançar com as mãos atrás das costas. É ou não é? Não é assim? Portanto, vai ter algum sofrimento este fim de semana, alguma coisa inesperada que vai fazer com que fique triste, mas vai superar. É um plano maior de Deus para que você fique mais forte, mais sólido, mais capaz e até vir a ser mais feliz. E a cartinha que lhe saiu para este fim de semana é a seguinte, saiu-lhe Deus, o sofrimento e Deus. Agora, não é para lhe dar uma mensagem. Deus diz-lhe que Deus é amor e está em todo lado. Acredite que Deus está a olhar por si, concentre-se no amor de Deus e vai encontrar todas as respostas que procura. Não perca tempo a pensar de que forma Deus vai realizar os seus desejos e os milagres da sua vida. Esteja apenas aberto para receber os grandes milagres que vêm para a sua vida, as grandes bênçãos, todos os dias, especialmente neste fim de semana. Vamos então para Capricórnio. E Capricórnio, esta semana, está com a Roda da Sorte. A Roda da Sorte significa a sorte em movimento. Portanto, a nossa vida é uma roda, umas vezes está em cima, outras vezes está embaixo, e a vida é assim mesmo. Tudo muda. Não há nada mais eterno que a mudança. E este fim de semana vai sentir mesmo a mudança na sua vida. Eu desejo sinceramente que seja uma mudança para melhor. Mas se for uma mudança para pior, pense que isso também vai passar. Na vida tudo passa. Até nós passamos. Não há nada mais eterno que a mudança, não senhora. Está bem? Acredite nisso, pense nisso, porque é pura verdade. E agora vamos lhe dar a tua mensagenzinha para este fim de semana. O seu anjo da guarda diz-lhe que deve manter as suas promessas e honrar os seus compromissos com as pessoas que ama. Mas principalmente consigo própria. Ou as promessas que faz consigo. Quantas vezes já pensou e já se comprometeu consigo a cuidar mais de si? A pôr-se em primeiro lugar? A arrumar aquela área da sua casa? A mudar de pensamento? A mudar de sentimentos? E falhou. Desta vez, você vai conseguir concretizar esses seus objetivos. Ponha-se em primeiro lugar. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E a prova disso é que se você faltar, o mundo continua. Um beijinho muito grande para si. Vamos então para Aquário. Aquário, esta semana, está com a justiça que significa julgamento. Significa justiça, exatamente. E pode sentir a justiça na sua vida. Nas várias áreas. Na saúde, no amor, no dinheiro, no trabalho, na família, nos amigos. Pode sentir a justiça ou a injustiça em algumas áreas da sua vida. Mas isto é o fruto das suas ações. Tudo o que nós recebemos, já semeamos. Porque a vida é mesmo uma plantação. Nós plantamos e depois escolhemos. Muitas vezes não temos esse leiro preparado para aquele tipo de colheitas. É ou não é verdade? Presta atenção àquilo que semeia. E agora vou-lhe dar então a mensagem da sua cartinha para este fim de semana. Que lhe diz que saiu o Padre Pio. E diz-lhe que a força do milagre está na oração. Rece com fé. Acredite que as suas preces estão a ser atendidas. Esta carta é muito poderosa. Confie em Deus. Confie em si. Um grande milagre dê a caminho para a sua vida. Vamos então para Peixes. Peixes, Peixes, este fim de semana tem a força, que significa exatamente isso. Significa força, realização, objetivos concretos, portanto, metas atingidas. É um fim de semana extraordinário para você fazer o que vai entender na sua vida. Portanto, aproveite muito, muito bem. E a mensagem para este fim de semana, a cartinha que lhe saiu é a seguinte. O seu anjo da guarda diz-lhe que os anjos estão atentos aos seus pedidos. E vão recompensá-la. Aceite este presente com gratidão. Quanto mais agradecemos, mais presentes destes temos na nossa vida. Um grande milagre vem a caminho para a sua vida. Um beijinho muito, muito grande. E sabe uma coisa? É tão bom estar consigo. E aí E aí Obrigado.